Uma homenagem que terminou em tragédia. Membros da patrulha acrobática da Força Aérea Canadense estavam dando um show no país para homenagear os esforços no combate à pandemia do novo coronavírus, quando o avião sofre uma queda. Um membro da equipe morreu e outro ficou ferido. A imprensa canadense informou que a aeronave colidiu com uma casa logo após decolar do aeroporto de Canlobs, junto com outro avião. Ambas aeronaves fariam um voo sobre a Colômbia Britânica no domingo como parte de uma apresentação chamada Operation Inspiration. A patrulha iniciou shows na Nova Escócia com o objetivo de sobrevoar as principais cidades do país em baixa altitude. Legenda por Sônia Ruberti